Para já, damos início à nossa conversa com vida de hoje. Rafael, vies-te vestido a rigor, tu deves estar a morrer de calor, mas como piloto que se preze, também morres de calor dentro do teu carro. É verdade. Portanto, já estás habituado. Do Norte! Do Norte! Falta a palavra assim que eu não posso dizer, porque ainda é um bocado cedo, não é? Olha, de que cidade és? Vila Real. Vila Real, que maravilha! E tens que idade? 15. 15 anos? És um bebê! Ai, que eu não posso dizer isto! Olha, um bebê que já guiou muito. Mais do que eu, se calhar. Provavelmente. Provavelmente. Começaste com que idade? Com cerca de 8 anos. 8 anos? Nos cartas. Teu pai, fascinado? Também. Adora? Adora. Mas já é piloto ou só é daqueles que vê? É ver. Vê. E tinha o sonho que o filho se tornasse piloto. Sim. E tu sempre gostaste, o teu pai também te incentivou um bocadinho, conta-nos lá. Desde pequenino, sempre gostei de carros. Comecei pelos cartas. Toda a minha família sempre esteve ligada a carros também. E o bichinho já vem desde aí. E há um circuito muito conhecido em Vila Real, não é? Circuito Vila Real. Circuito Vila Real. Eu corri desde aqui também. E também vias sempre, não? Assistias sempre? Sim. Há muito público? Normalmente há. Não costumava ver todos os anos. Houve uma altura que era devido a acidentes e cancelaram durante alguns anos. Agora há cerca de 2, 3 anos também já não fazem devido a falta de pilotos. Também devido aos custos. Mas desde essa falta até agora, sempre que há, vou ver. E tu vieste agarrar o teu capacete e é o Hans. É verdade. Isso é um Hans. Certo. Nunca imaginaste que ele soubesse o que é que era um Hans. Por acaso. Ah, mas é que eu tenho um piloto em casa, sabes? Deixa-me ver. Isto é muito importante. Isto evita, ou pelo menos quando há acidentes, é aquilo que protege a coluna, não é? Certo. E o pescoço. As coisas que eu sei. As coisas que eu sei. Olha, já estava na autoestrada, já ative muitas vezes na A1 e voltei para trás por causa do Hans. Portanto, eu às vezes nem gosto muito dele, mas... Mas faz falta. Exatamente, faz muita falta. Olha, conta-nos lá. Portanto, já foste campeão de quê? O que é que tu fazes agora? Porque tu já tens aqui muitas conquistas. 15 anos. Eu comecei por dizer no início do programa que há uma conversa com vida, de uma vida que é muito curta, mas já com muita coisa para contar. É verdade. Comecei com oito num domingo normal e decidimos experimentar uma coisa nova. Fomos ao cartódromo de Vila Real. A primeira vez que me sentei no kart gostei logo. Fiquei apaixonado. E a partir daí a minha família decidiu tentar dedicar-se a isso, tentar investir em mim. E comecei por uma escolinha de kart no cartódromo de Baltar. Típico, não é? Sim. Piloto que é piloto que se preza aqui na cidade do Porto. Começa no autódromo de... Ou na cidade do Porto, não. Na região norte. Começa no autódromo de... De Baltar. Autódromo, não. Cartódromo de Baltar. Cartódromo de Baltar. Cartódromo, mas só de kart, exatamente. E comecei por lá. No segundo ano de classe, fui lá o campeão dessa modalidade, a mais pequenina. Depois, ao longo dos anos, fui evoluindo de classe, de acordo com a idade também e com a potência dos kartos. E cheguei a uma certa altura, consegui ser campeão de duas coisas seguidas no mesmo ano. Foi o campeão... Olha, fala-nos então, mas tens aqui já algumas imagens. Aqui é que tu eras bebê, tu agora és um senhor. Estás quase com cabelos brancos agora. Obrigado. Aqui foi na altura que... Este foi o meu primeiro kart. Espetáculo. Este é o Cartódromo de Viana de Castelo. Foi na altura de cerca de nove anos, se talvez tanto. Aqui foi o primeiro... O primeiro festejo do primeiro campeonato em Baltar. Eu gava a paciência dos pais. Pronto, todos os fins de semana... Isto foi uma das brincadeiras no pódio com os nossos colegas. Incrível. Fora de pista somos sempre assim. É? É. Só dentro... Isto é... Já este ano, no Rally Cross. Cortaste cabelo. Cortaste cabelo. Veste um corte a sério. Isto sou eu com o capacete. E o Anse? E o Anse. O Anse à altura. Dentro do carro. Que carro é agora? Neste ano corri com um Toyota Corolla. 1400. Isto é no pódio. Uma das provas que consegui ganhar tudo. Isto foi um dos acidentes que eu tive este ano. Desapertou-se a roda. E bati no... Isso não me convém nada. Bati no muro do botão. Mas... Onde? Nada de mal. Montalegre. Este é o meu carro que eu usei este ano. Isto é a outra atividade que eu faço. Simuladores. Então explica-nos lá o que é esta atividade. Normalmente durante os fins de semana quando há provas corro na realidade. Durante a semana ocupe-me com o simulador e com a escola basicamente. Estás em que ano? Décimo. Olha que tens que cuidar da perna já no décimo. Consegues conciliar tudo? Consegui. É lá, Rafael! Isto foi na altura em que o último ano que saí dos cartes e na Taça de Baltar aconteceu... Acontecem destas festas. Acontecem destas festas aos 8 anos de idade? Não foi bem aos 8, já foi cerca de 11, 12 anos. Se estas festas acontecem aos 8 anos de idade... O meu marido que já fez 37... Nem digo nada! Portanto, tens dado o teu carro? É o meu carro deste ano. Sim? Como se pode ver, também somos cerca de 6 este ano. Éramos cerca de 6 na mesma divisão. Eu tenho mais em vista estrada. Mas tu não gostas de circuito? Gosto... O meu objetivo, digamos assim, para o futuro era circuitos. Mas o único desporto que eu posso praticar relacionado com carros neste momento, ou é cartes ou é rallycross. Porque pista a pista são mesmo a partir dos 16. Ah, é? Ou seja, tenho que esperar pelo menos mais de um aninho. Para poder tentar. E quais são os teus pilotos preferidos? Portugueses. Portugueses e internacionais? Internacionais. Portugueses... Pedro Lamy... Tiago Monteiro... João Barbosa, também. Corre no Grandame. Pilotos nacionais, também. Internacionais, queres-te dizer? Internacionais... Principalmente os pilotos que andam agora nos Endurances, os pilotos da Toyota. Que é uma das marcas que me têm acompanhado desde os carros. Ele já responde como um piloto profissional. Está sempre a falar nas patrocínias, não é? Faz parte, faz parte. É assim mesmo? Sem eles não conseguia estar aqui. Exatamente, vieste vestido a rigor. Está a soar um bocadinho. Está calor. Porque estão por aí 35 graus no estúdio. Mas tu vieste vestido a rigor. Então, o que é que tu queres mesmo... Que tipo de campeonato queres fazer? Para o ano, o meu objetivo era tentar subir de divisão. Agora que já tenho idade para isso. No campeonato de Portugal de off road, rally cross, tentar passar para a divisão 2. Se conseguir patrocínios e tudo correr bem, para já está difícil. Grandes conquistas até agora. E isto tem que ser um passo cada vez. Principalmente nesta altura do campeonato. Literalmente em que as coisas estão muito difíceis. Que país é que tu gostavas por cá? De facto, campeonatos não só em Portugal, mas a nível internacional, europeu e Estados Unidos, por aí fora. O que é que tu gostavas de fazer lá fora? Um campeonato que gostava de fazer, por exemplo, GTs ou turismos, em nível mundial. São das corridas que mais gosto de ver. De ver e praticar também. Praticar. E é que precisas dos patrocínios, Rafael. Ainda maiores. Ainda maiores. Queres deixar aqui um agradecimento ao teu pai, que com certeza passa muitos fins de semana agarrado ao motor do carro, não? Principalmente mais ao computador. Ao computador a afinar o carro, não? Também. E a tentar arranjar patrocínios, contactos. Pronto. Queria agradecer ao meu pai, à minha mãe, à família toda, a todos os patrocínios que me têm apoiado desde sempre, este ano também. À minha turma deste ano de décimo ano, que me tem dado grande apoio. O décimo ano. Foi. E... E pronto. E chega. E chega. E não há tempo para namoradas. Logo saber depois. Ah, depois? Olha que... Não esperes muito. Não, não, não. Olha, isto é pesado. Um bocadinho. E tens ali o simulador. Também trouxeste. Trouxe. É o volante que vou passar a usar a partir de agora, nos simuladores. Dos volantes que há atualmente para simuladores, é talvez o melhor no mercado, atualmente. É uma das atividades que também gosto de praticar em casa. Há comunidades portuguesas a fazer também campeonatos de rallycross. O que se passa na realidade, tentam torná-las em casa. E por um lado é muito mais barato. E se por acaso acontecer alguma coisa, ou carro, acidentes, carrega-se numa tecla e aquilo volta tudo ao normal. Isso é a melhor parte. É a melhor parte. Acredito. Parabéns, Rafael. Obrigado. Por estas conquistas todas, apenas com 15 anos de idade. De certeza que vamos ouvir falar muito do Rafael no futuro. em vão ter as coisas com 11 anos de idade. De certeza que vamos conseguir fazer pra lá. Tchau. Terceira-se.